Agora a entrada dos jogadores do futebol futebol do Porto, aqui a dar em banho a Sérgio Conceição. Não se escapa do banho técnico do futebol futebol do Porto, nós também não. E Sérgio Conceição a dar banho dos jogadores. Fantástico momento, o homem que merece tudo. O homem é que merece tudo. Parabéns-me, Sérgio Conceição. As palavras de Dembélé aqui aos microfones do Porto Canal. Invasão de conferência de impresso por parte dos... Foi um bom jogo, sempre fomos sempre superiores. Na estatística do jogo, mais posse de bola, mais remate, tudo a nosso favor. É verdade que na primeira parte, uma outra saída, naquilo que foi o nosso equilíbrio defensivo, não tivemos tão bem, onde o Vitória criou algum perigo.